Quatro coisas tão pequeninas Sua função é como a igreja de Cristo Trabalhando pra manter a salvação E segurar o seu poelho constrói Sua casa sobre a rocha E para estarmos bem seguros Construímos na rocha que Jesus Os gafanhotos todos saem E em grupos se repartem Saímos proclamando a palavra Sempre unidos em um só coração E no final da caminhada Redeiros das promessas de Deus Calvão-aranha mora no palácio Oraremos nas mansões com Jesus